O autor da ação realizou uma compra em 10 parcelas mensais, no entanto, atrasou o pagamento de uma delas. Ele afirma que a empresa começou a telefonar para seu local de trabalho de forma insistente, inconveniente e abusiva, expondo sua vida íntima e privacidade. Segundo ele, as ligações eram feitas de 30 em 30 minutos, inclusive aos domingos. A Quero Quero alegou que o atraso deu em sejo as ligações ao autor, mas que o cliente não chegou a ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. A magistrada declarou que houve excesso por parte da ré. Foi configurado o abalo psicológico gerado pela conduta da parte requerida, que descumpriu o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao efetuar inúmeras ligações telefônicas, não apenas para o autor, mas também para o seu superior hierárquico e para seu local de trabalho. Na sentença, a magistrada fixou em R$ 2 mil a indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data em que se iniciaram as ligações telefônicas excessivas. Cabe recurso da decisão. Cabe recurso do Código de Defesa do Consumidor.